O livro traz uma coletânea com 104 projetos apresentados no período de 2015 a 2017 por educadores amazonenses que adotaram e aplicaram práticas inovadoras nas escolas da rede pública de ensino. O Prêmio Professor Inovador foi criado em 2015 e nós assumimos um compromisso com os professores que nós iremos publicar. Serve de acervo aos professores, inclusive conta no seu currículo escolar e nós estamos muito felizes porque é uma oportunidade de valorizar o profissional da educação. Uma ideia fantástica porque ele permite que se documente, permite que o professor se veja refletido no livro o resultado do seu trabalho, enfim, é um estímulo também para aqueles outros que estão no cotidiano enfrentando o desafio da educação e enfrentando com inovação. A criação de um livro que reunisse os projetos era uma demanda dos professores desde a primeira edição. O livro contém iniciativas de educadores dos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Borba, Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba. Situações como essas são simbólicas, mas são extremamente importantes e trazem para o Estado, no caso o Executivo, uma responsabilidade no sentido de se fazer um projeto que se possa ter uma implementação de valorização que transmita não só aos professores, mas em especial aos seus destinatários, que são os alunos, um incremento também nos modelos educacionais. A primeira edição do Prêmio Professor Inovador foi realizada em 2015 em parceria com o Fórum de Educação do Amazonas e contou com 41 projetos inscritos. Neste ano, 134 trabalhos foram elaborados por professores da capital e do interior do Estado. Em parceria com o crescimento do Estado. Neste ano, 144 trabalhos foram elaborados por professores da capital. Obrigado.